Bom pessoal, vamos então aqui para a nossa última aula, a parte 7, que eu demorei mais de uma semana para gravar essa parte porque estive muito ocupado. Então, vamos lá. A molécula de SO2 pode ser tratada da mesma maneira que nós tratamos a molécula de CO2 no vídeo passado. Lembrando que o enxofre sofre uma determinada variação de número de oxidação, que é o NOX. Em algum momento ele pode ser mais 2, ele pode ser mais 4 ou ele pode ser até mais 6. E o oxigênio não tem essa variação tão grande assim. Nessa molécula ele é divalente. E aqui eu coloquei para a gente alguns exemplos de modelos moleculares. Aqui é o modelo de pau e bola e aqui é o modelo de bolas e bolas. Ok. Como são 3 átomos nessa molécula, né, SO2, nós temos aqui então uma molécula triatômica. E aí nós temos só 2 geometrias possíveis para moléculas triatômicas. Ou esses 3 átomos vão ficar numa geometria linear, que foi o caso anterior do CO2, ou eles vão ficar numa geometria angular. Não temos outras opções a não ser essas duas. triatômica ou é linear ou é angular. No SO2, para que o S faça 4 ligações, né, com esses enxofres aqui, ele precisa ser excitado para fornecer 4 elétrons desemparelhados, né, isso é uma coisa lógica. Se ele vai fazer 4 ligações, ele tem que ter o quê? 4 elétrons desemparelhados. Então nós temos aqui a estrutura eletrônica do átomo de enxofre no seu estado fundamental. Bom, então nós temos aqui o átomo de enxofre no estado fundamental, em que ele é 3S2 e 3P4. E nessa situação, ele só faria duas ligações, porque eu só tenho dois elétrons desemparelhados. Então ele vai para o seu estado excitado, em que um desses elétrons aqui, um desses orbitais aqui, tem os seus elétrons desemparelhados, que é o 3PX, né. Esse aqui é o PX, aqui é o PY e aqui é o PZ. Então o 3PX sofre esse desemparelhamento. E agora nós temos também o 3D. Esse 3D aqui, ó, também está com o seu elétron agora desemparelhado. Então nós teremos, a partir desse momento, né, 6, 4 elétrons desemparelhados, dessa forma, em que aqui eu terei um par de elétron não ligante, que é esse par aqui, ó, esse aqui, é o par de elétron não ligante, ele não faz ligação, mas ele influencia na geometria, perfeito? Então eu tenho aqui o par de elétron não ligante, e aí os 4 elétrons desemparelhados. Temos dois do 3P, o 3PX e o 3PY, um outro aqui do 3P, que é o 3PZ, e esse aqui do 3D. Então aqui eu tenho espaço para fazer quatro ligações. Então aqui eu terei duas ligações sigma, essas daqui serão duas ligações sigma, essas daqui, ó, serão duas ligações sigma, e esses dois aqui serão, então, as duas ligações pi que serão formadas nessa estrutura. E esses aqui trastejados são os elétrons, que são feitas as ligações aqui com os átomos de oxigênio. Então aqui é um oxigênio, que tem uma ligação sigma e uma ligação pi, aqui, e aqui é a ligação com outro oxigênio, onde nós teremos uma outra ligação sigma e uma outra ligação pi com esse segundo oxigênio. Bom, esses dois pares eletrônicos que formam as ligações pi, que são esses dois aqui, ó, que formam as ligações pi, eles não alteram a geometria da molécula. Já foi dito, estou só reforçando, tá, pares eletrônicos que formam ligações pi, eles não alteram a geometria da molécula. O que determina a geometria da molécula? Os pares não ligantes e os pares que fazem as ligações sigma. Perfeito? Vamos lá, então. E aí você vai ter, então, três orbitais, que vão apontar para os vértices de um triângulo, e isso vai, então, nos dar uma estrutura trigonal planar para essa molécula, por isso que essa molécula, ela vai ter uma geometria angular. Porque você vai ter aqui, ó, uma nuvem eletrônica aqui, que tem a ligação, outra nuvem eletrônica aqui, que tem a ligação, então, isso aqui que vai determinar a geometria da molécula. O desenho dela. E a posição no espaço também vai ser determinada pela existência e interferência do par de elétrons não ligantes. Mas o desenho da molécula final vai ser determinado por esse átomo que está aqui, por esse átomo que está aqui, e por esse átomo que está aqui, e essas ligações. Então, isso aqui vai dar para a gente uma geometria angular para essa molécula. Bom, você vai ter, então, dois vértices que vão estar ocupados pelo átomo de oxigênio, que é os dois vértices que eu desenho de azul, e um vértice que vai estar isolado por um par de elétrons não ligantes. E aí você lembra, né, que você tem um ângulo total de 360 graus, que você divide por três, então, aqui você vai ter 120 graus, aqui também 120 graus, e aqui também 120 graus. É uma geometria planar, na verdade. Então, temos aqui as quatro ligações, duas ligações são ligações sigma, que realmente determinam a geometria da molécula, e duas ligações são ligações pi, que não alteram a geometria da molécula. Isso não só aqui no SO2, tá, gente? Em nenhuma molécula as ligações pi alteram a geometria dessas moléculas. Pois bem, então, as ligações pi não alteram a forma, a geometria, só que elas têm uma interferência interessante, elas diminuem o comprimento das ligações. Então, se você compara, por exemplo, com uma estrutura que tivesse essa ligação aqui, o comprimento seria maior, porque você não tem ligações duplas, apenas ligações simples, tá? Então, esse ângulo teórico, inicialmente, ele é de 120 graus, mas por causa das ligações pi, ele sofre uma pequena redução, que vai para 119 graus e 30. E isso é devido, então, à repulsão que é provocada por esse par isolado aqui, que vai fazer com que você tenha uma diminuição do comprimento dessa ligação. Bom, a gente começa a ter problemas quando a gente tenta explicar, verificar, quais são exatamente os orbitais que vão estar envolvidos nas formações da ligação pi. A ligação sigma está tranquila, que a gente tem os orbitais 3s e os 3s do enxofre, voltando aqui, aqui. Na ligação pi, a gente tem, na ligação sigma, a gente sabe que é o 3s e o 3, aliás, o 3px, aqui é o px, e o 3py. Aqui na ligação pi, um deles pode ser o 3pz. E o outro aqui, o 3d, a gente não tem certeza de qual que é o orbital que vai ser ocupado ali, porque nós temos uma variedade de opções ali de orbitais d, nós temos 5 opções ali que podem participar dessa ligação. Então, a gente tem, uma das opções é, caso as ligações pi estejam no plano xy, você tem aqui o plano de ligação, nós temos, então, o plano x, y e z. Então, caso as ligações sigma, elas estejam no plano xy, ou seja, nesse plano aqui, plano x e plano y, ou seja, não tem a participação aqui do plano z, então, as interações pi, elas podem ocorrer entre o orbital 3pz do enxofre e o orbital 2pz de um dos átomos de oxigênio. Isso vai, então, formar uma das ligações pi. Então, uma das ligações pi, ela pode ser formada se as interações de uma das ligações sigma for no plano xy. Se essa interação for nesse plano xy, então, a ligação pi vai acontecer nesse plano e a ligação sigma vai acontecer entre um orbital 3pz do enxofre e o orbital 2pz do oxigênio para formar uma das ligações pi. Então, uma dessas ligações pi aqui vai ser entre o 3pz do enxofre e o 2pz de outro átomo de oxigênio. Então, nós temos aqui esse exemplo. Tá? O... Um orbital... Agora, a segunda ligação pi ela vai envolver um orbital d. Tá? E aí, como eu falei para vocês agora no vídeo, nós temos opções de orbitais d que isso pode acontecer. Uma das opções é esse orbital aqui, que é o orbital 3dz2 do átomo de enxofre. Embora esse orbital 3dz2 do átomo de enxofre esteja em uma orientação correta, em um ângulo correto, para fazer uma interação com o orbital 2pz ali do átomo de oxigênio, a simetria desse orbital, veja bem, a simetria desse orbital 3dz2, ela não é uma simetria adequada. Por que, professor, que ele não é... por que essa simetria não é adequada? Porque ambos os lóbulos dele, olha aqui, isso aqui é um lóbulo, ele tem esse outro lóbulo aqui e esse outro lóbulo aqui. Se você observar, ambos esses lóbulos, eles têm cargas positivas, tá? Como que aparecem essas cargas aqui? Veja bem, a princípio, um lóbulo, ele é negativo, porque você tem ali elétrons. Mas o que acaba acontecendo? você tem ali efeitos de eletronegatividade, eletropositividade, um átomo puxa mais elétrons para o seu lado, outro puxa menos, enfim, você tem situações que fazem com que apareça nesse orbital polos nos seus lóbulos. E no caso do 3d2, tem coisas ali que acontecem que fazem com que ambos os lóbulos deles sejam o quê? Positivos. Se você olhar no orbital 3pz, que é esse aqui, você observa que ele tem lóbulos negativos e lóbulos positivos. E esse aqui tem dois lóbulos positivos, esse aqui tem dois positivos e dois negativos. Ou seja, essa simetria do orbital 3z2 não favorece, não é adequada para que a interação entre esses orbitais, a ligação entre esses orbitais aconteça. Então, acaba que ela acaba não acontecendo. Justamente porque, embora a orientação esteja correta, o plano de orientação deles esteja correto, eles não se ligarão, justamente por causa da simetria dos orbitais 3d2. Perfeito? Bom, então, por isso, a interação desses dois orbitais, do 3pz e do 3pz, que é esse aqui, esse aqui é o 3pz, e esse aqui é o 3z2, ela não resulta em uma ligação, por uma questão de simetria, não por uma questão de orientação. agora, se o orbital 3dxz for o orbital do átomo de enxofre que fizer essa ligação, então, se ele tiver uma orientação adequada, ele vai ter também uma simetria adequada para fazer essa interação com o orbital 2pz, ali do átomo, do segundo átomo de oxigênio. E aí, então, forma a segunda ligação pi. A primeira já expliquei, a segunda que é um problema de acontecer. Então, o orbital 3dxz aqui do enxofre e o orbital 2pz aqui do outro oxigênio, eles têm orientação adequada e também têm simetrias adequadas, positivo e negativo, esse aqui tem positivo e negativo e esse aqui também tem o seu positivo e negativo e isso, então, favorece uma interação de orbitais, desses orbitais para formar uma ligação pi. Lembrando que uma ligação pi é uma ligação mais fraca, que é uma interação que não ocorre no mesmo eixo, ela ocorre em eixos paralelos, uma interação mais fraca. E, por último, nós temos aqui, então, o exemplo 3, que é a molécula de trióxido de enxofre, que é uma molécula que tem uma estrutura de acordo com a TLV, dessa forma aqui. Um átomo central com três átomos ligantes e três nuvens ligantes, você vai ter, então, uma geometria trigonal planar. No SO3, o átomo central de enxofre, então, ele vai ter que ser citado para fazer o quê? Seis ligações. Nós vemos aqui, duas, quatro, seis ligações. e para fazer essas ligações, ele precisa, então, de seis elétrons desemparelhados. Então, olha aqui, nós temos essa situação aqui no estado fundamental, em que ele faz apenas duas ligações, em que nós temos aqui o 3S2, quatro. No estado fundamental, ele não consegue fazer esse monte de ligação. Então, ele tem aqui uma estrutura do estado excitado, então, você vai ter que desemparelhar esses orbitais aqui dos elétrons do orbital 3S e os elétrons aqui do orbital 3PX. Então, você vai ter, então, agora, seis elétrons desemparelhados, com a possibilidade de fazer, então, as suas seis ligações que precisam ser feitas. E aí, então, você vai ter três ligações, sigma, que vai ser o orbital 3S, o 3PX e o 3PY. E um dos orbitais, 3PY, que é o 3PZ, e aqui, esse 3D e esse 3D também farão parte das ligações π. Ou seja, eu terei que ter aqui dois orbitais d para fazer as ligações π para que realmente provamos que esse 3, que esse SO3, ele exista. As três ligações π são ignoradas na geometria molecular, já falei isso com vocês, né? Ligação π não determina geometria molecular. E aí, os três orbitais sigma, eles vão se dirigir para os vértices de um triângulo equilátero, nos dando, então, uma geometria trigonal plana ou trigonal planar. Então, você vai ter aqui, essas três nuvens eletrônicas se dirigindo aqui com um ângulo de 120 graus entre elas para os vértices de um triângulo equilátero. As ligações π, da mesma forma que no exemplo anterior, elas encurtam as ligações mas também da mesma forma que no exemplo anterior, eles não alteram, elas não alteram a forma da molécula. E essa abordagem, ela é interessante porque ela consegue explicar para a gente de forma formidável as ligações π dessa molécula e a forma geometria dessa molécula. As ligações π não, desculpe, eu estou circulando aqui ligação sigma e falando ligação π, né? Ele consegue explicar para a gente as ligações sigma. Só que a explicação detalhada, compreensível, facilitada da ligação π nesse tipo de molécula, ela é insatisfatória porque quais são os orbitais d que vão ser envolvidos ali? onde é que eles estão direcionados? É no ângulo correto? É numa geometria correta? E são dois nesse caso. Tá? Então, essa explicação, ela pressupõe que um orbital p e dois orbitais, um orbital 3p e dois orbitais 3d do átomo de enxofre têm uma orientação adequada para interagirem lateralmente, ou seja, de lado, de forma paralela, lembrando, de novo, a ligação π não acontece no mesmo eixo, ela acontece de forma lateral, de forma paralela, com os orbitais 3py e 3pz, os três átomos de enxofre diferentes. e as ligações π formadas tenham todas a mesma força. Ela pressupõe isso, só que como que são esses orbitais? Eles são iguais para ter essa mesma força? Eles estão orientados de uma forma que satisfaça essa formação dessas ligações? Essa forma da TLV acaba sendo insuficiente para a gente porque ela não explica isso. Qual que é a orientação espacial desses orbitais? Qual que é a força desses orbitais dos lóbulos são satisfatórios? Ela não traz para a gente essa explicação. Então a gente começa a questionar essa abordagem da TLV sobre as ligações π no SO3 e aí a gente tem que observar também que em moléculas que tenham mais de uma ligação π ou em moléculas nas quais a ligação π possam estar em mais de uma posição é melhor considerar as ligações π como estando deslocalizadas sobre diversos átomos ao invés de localizá-la apenas sobre dois átomos. Isso fica muito complicado da gente entender pela TLV. Por isso que existe uma outra teoria que é a teoria do orbital molecular que é a TOM que é um conteúdo que vai ser apresentado para vocês ali na Química Inorgânica 2 que é um conteúdo do terceiro ano do curso técnico em Química de vocês. Ok, pessoal? Então encerramos por aqui. Eu vou deixar lá no AVA para vocês uma lista de exercícios desse conteúdo. então eu já tenho uma lista de TLV com 10 questões e agora vai ter mais uma segunda lista aqui também com 10 questões abordando então todo o conteúdo que nós trabalhamos com vocês. Valeu, pessoal! Fiquem com Deus! Um abraço e até a próxima!